Vem junto, Quem Sabe Mais entrando em campo mais uma semana e o Quem Sabe Mais chegou a um patamar global. Hoje recebendo aqui dois repórteres da RBS TV, do Sport TV, do Premiere, da Globo, do mundo. Matheus Trindade, uma satisfação, muita obrigada pela presença. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, né? O pessoal tá assistindo ali. Tá nervoso? Ah, eu tô um pouco, tô com a mão suando. Notei que tá molhando um pouco. É, eu tô aqui inquieto, tô inquieto. Mas é isso, o importante é competir. Ah, eu vou ganhar. Vai ganhar. Vim pra ganhar. Vem pra botar, não vai ficar de cerimônia assim e tal. Não, não, meu amigo só fora de campo. Fora de campo. Quando vento pro campo, inimigo total. Acabou a amizade. Acabou, é isso aí. Eduardo De Conto, uma satisfação, muito obrigado. Toda minha, mas quem é teu amigo aqui? Vá. Tá nesse nível aqui. Ah, hoje quem ganha é a amizade. Eu quero saber o seguinte, vocês assistiram ao quadro alguma vez nas redes sociais? Sim. Sinceridade. Não, assistimos. Assistiram? Assistimos. Então foi vocês que assistiram. Tá, vamos começar do jeito... O nome do quadro é quem sabe menos. Quem sabe menos. Vamos começar do jeito tradicional. Primeira rodada de hoje é o quem sou eu. Alguém quer se habilitar pra começar? Quer passar a vez pro adversário? Quer tirar o paroímparo? Como é que vocês querem fazer? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ah, eu tô combinando. Ah, ganhei. Valeu pessoal, obrigado. Grande vitória, cara. Eu tenho que escolher um a oito. Número de um a oito. Oito. Uma dica importante na largada aqui do quem sou eu. Nunca fiz um gol na carreira. Nunca fiz um gol na carreira? Tadeu do Goiás. Tadeu do Goiás. Chutei muito. Bom chute, mas não é o Tadeu do Goiás. Não é. Não é o Tadeu do Goiás. Quase. Um a sete, liga conta. Sete. Sete. A gente vai na regressiva. Sou campeão do mundo. Cássio. Cássio? Um bom chute, hein? Um bom chute. Tá só uns goleiros. Cássio? Será que é o Cássio? Tadeu? Não era Tadeu. Não era Tadeu. Não fez gol. Tadeu foi campeão do mundo? Não. Não foi campeão do mundo. Cássio? Cássio fez gol? Que eu saiba não, mas meu conhecimento é limitado. Foi campeão do mundo? Foi. Pelo Corinthians. Então, ponto para Eduardo Deconto. Ah, é acreditável. Um a zero para Eduardo Deconto. O pessoal acabou pegando algumas dicas bem valiosas de arrancada e já acertaram rápido. É, vamos combinar. Eu ajudei. Se eu tivesse escolhido uma outra dica... Tu teria influenciado ele em escolher outro número. Exato. Nós vamos para a segunda rodada do Quem Sou Eu, o mesmo sistema. A teus trindade começou antes, agora Eduardo Deconto diz o número de um a oito. Cinco. Sou tricampeão da Copa do Brasil. Renato Augusto. Renato Augusto. Um bom chute, mas eu não creio que o Renato Augusto seja tricampeão da Copa do Brasil. Números. Não pode o número cinco. Três. Número três. Já disputei mais de mil jogos na carreira. Puxa vida, hein? Mil jogos, mil jogos, tricampeão da Copa do Brasil. E está jogando a SLA aí. E está jogando. Impressionante. Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa lenda? Quem? Posso passar? Eu vou passar essa. Não, pode passar. Não, não tem problema. A pessoa perde a chance de dar um chute. Eu estou, eu estou. Não, não está vindo. Minha memória é de futebol. Vou passar. Passou. Vou para o número sete. Número sete? De novo, me dá ajuda. Boa dica, hein? Tenho um metro e oitenta e nove. Poucos jogadores da Série A têm um metro e oitenta e nove. Um metro e oitenta e nove na Série A. É isso. Tricampeão. Tricampeão da Copa do Brasil. Essa é a estatura do jogador. Um abraço para a galera da Motosserra. Muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio aqui com quem sabe mais. A galera da Motosserra aí. Vou dizer o nome e me vê na cabeça. Parou a Motosserra. Miranda. Miranda. Bom chute. É, um bom chute, mas não é o Miranda. Outro número, Matheus. Um já foi? Número um. Um. Não foi. Já fui rebaixado. Esse daqui está bem difícil. Bem difícil. Eu vou chutar o Diego Alves só para passar. Diego Alves? É. Não é o Diego Alves. Número dois. Número dois. Minha camisa é a de número doze. Doze? Agora ficou muito fácil. Muito fácil. Agora ficou isso aqui, ó. Para acertar. Ah, cara. Deixa eu pensar um pouquinho. Fábio. Fábio? Já foi rebaixado, Fábio? Já foi rebaixado. A camisa é doze? Acho que é. Disputou mil e roda mil jogos? Só uma goliada. Tricampeão da Copa do Brasil? Acho que sim. O Fábio é o maior campeão. É verdade. O I89? Aí eu não sei. Com cabelo, né? Tem o cabelinho para cima. Fábio, ponto para Eduardo. Ele é contra. É isso. Dois a zero. Pedra, papel e tesoura está valendo? Não estava valendo. Nós temos um quadro agora, prestem atenção. Que é o bate-pronto. Eu vou cantar o pedaço de um hino. Eu gosto. Sim. E você tem que completar o hino. Gosto. Gosto. Só que o que acontece? Se o cara cantar certo, ponto. Beleza. Se cantar errado, ponto para o adversário. Putz. É um hino para cada um. Tá. Então vamos lá. O Matheus, ele é o nosso cantor oficial da ideia. Eu vou cantar apenas a primeira frase, porque nós pegamos dois hinos muito fáceis. Nessa daqui, o Instituto Marcos Bertoncelo facilitou a vida dos participantes. Muito obrigado, Bertoncelo. Tá. Deixa o risco. A frase do hino é... Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o grande campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Quase. Ah, errei? Quase. Quase, quase. O Santos é o novo campeão. Cara, é uma palavrinha sim, cara. Sim, cara. O que eu falei? Eu falei grande, né? Ponto para Eduardo do Reconto. Mais um pouco. Acreditável, cara. Errou por um grande. O novo e o grande. Não foi um erro grande. Pô, eu lembrei até do praiano. O segundo hino é o seguinte, tá? Salve o tricolor paulista. Não sei. Não, tu tá desbrincadeira. Não me lembro. Não me lembro. Não. Não, sério? Não. Dá ponto pra mim. Viu como amizade é forte mesmo? Eu pensei que ia ser essa. Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande. Entre os grandes, tu és grande. É o primeiro, tu és forte, tu és grande. Vamos ver até o final agora. Entre os grandes, junto. É o primeiro, o tricolor, o clube bem grande. O novo ou o grande, cadê? É. Tá, três pontos para o Eduardo do Reconto. Um ponto para o Matheus Cidade. Três a um. E nós vamos para o último quadro. O último quadro é o quadro... Como é que é o nome do último quadro, Betão Soto? Não tem nome ainda, né? Como é que nós podíamos batizar o último quadro? Vamos inventar. Vamos inventar é... Como é que é o jogo? É... Cara Crachá. Que bom esse nome é. Hã? Vamos agora para a terceira rodada do Quem Sabe Mais. É o quadro Cara Crachá. Que nome, cara. Que nome de quadro impressionante. O Cara Crachá funciona da seguinte forma. Eu vou mostrar o escudo de um time. E desse time, veio um jogador estrangeiro que atua pelo internacional. O que tu tem que acertar. Tu tem que acertar. Qual é o jogador? Qual é o time? Qual é o time? Qual é o time? Qual é o time? Qual é o time ou qual é o jogador? É o time. O time. O escudo é esse daqui. O time. Né? Ah, eu tô indo para os jogadores estrangeiros, por enquanto. Tá, os estrangeiros. Quem são os estrangeiros do mundo? Pô, tem... Tamo lá. Mercado. Tá. Estrangeiro. Braia Romero. Tá. Hã... Braia Romero veio da onde? Braia Romero tava no Argentino. Não aparece no Argentino. Não aparece no Argentino. Não aparece no Argentino, né? Hã... De pena. De pena. De pena. Ah, de pena. De pena. De pena. De pena. Esse é o momento, Matheus, que a gente perde toda a nossa credibilidade. O que eu posso dizer? O Instituto Marco Mercoselo. Não, eu posso estar um, pelo menos. Eu posso dizer qual é o jogador que veio desse time? Quem veio do time? Foi o Mercado. Mercado. Mercado é o jogador. Mercado é o jogador. Tá com outro ali. Ei. Eu não sei, eu não sei o time. Quer dizer o time? É o Alrayan, né? Alrayan é o time que veio o Gabriel Mercado, argentino, estrangeiro, que joga no Internacional. Ponto pra Eduardo De Conte. É. Tá 4 a 1 pro Eduardo De Conte. Mas ele, na verdade, o ponto não foi por ele acertar. Foi por tu não ter acertado. E agora nós vamos pro último time. O último time, tá? É um estrangeiro que joga no Grêmio. Tá. Que veio de lá. Tá. E o escudo é esse aqui. Tá. Quem veio desse time é o Kahneman e é o Atlas. Ah, esse aí eu sabia. Então fala quem veio desse time. É o Atlas do México. O Atlas tá no mapa. Hã? Quem não tá no mapa é o Matheus Fundado. Plato para Eduardo De Conte. E nós fechamos com... Terminou? Terminou. 5 a 1. Você não precisa falar o placar. Mas cara, o importante é competir. O importante é participar. E tu participou com maestria. Isso aí é de participação. Obrigado. Tá? Muito obrigado, Matheus. Valeu, valeu. É muito legal participar. Parabéns. Como eu falei, quem ganha... Sim, calma. Algum comentário aí? Quem ganha é sempre a amizade, mas nesse caso... Que ninguém fala... Esse chororô... Tchau, Matheus. Quem sabe mais, muito obrigado. Pode pôr no sábio também, tá? Tchau. Sabe o som aí. Que ninguém fala... Esse chororô... Tchau, Matheus.